Está sendo aprovada a proposta de emenda à Constituição que ficou conhecida como PEC das Domésticas. O repórter Paulo César de Oliveira traz as informações sobre as mudanças para os empregados de residências. Direito a salário não inferior ao mínimo, jornada de trabalho de no máximo 8 horas por dia e também o pagamento de horas extras e do FGTS. A PEC garante esses direitos às domésticas, babás, cozinheiros e outros trabalhadores de residências. Essa garantia vai mudar e muito uma classe que se via excluída dos mesmos direitos que já são garantidos pela Constituição para os outros trabalhadores. Acompanhe agora mais informações sobre a PEC das Domésticas. Alguns direitos dependem de regulamentação, são o salário família, o FGTS, o adicional noturno, o seguro contra acidentes de trabalho, a assistência gratuita dependentes de até 5 anos em creches ou pré-escolas, a proteção contra demissão sem justa causa e o seguro desemprego. Outros não dependem de mais nada, além da aprovação do Senado, a garantia de salário não inferior ao mínimo, a proteção do salário na forma da lei sem retenção, a jornada de trabalho não superior a 8 horas por dia e a 44 horas por semana, o pagamento de hora extra, a redução de riscos inerentes ao trabalho, o reconhecimento dos acordos coletivos, a proibição de diferenças de salários, funções e critérios de admissão, a proibição de discriminação do trabalhador deficiente e a proibição do trabalho noturno, perigoso a insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos. Esses profissionais agora devem ficar atentos a esses direitos. Paulo César de Oliveira, para a Rede Novo Tempo.